Fica de quatro, toma, pote, pote, catuca Compradão na onda, fica de lado Toma, pote, pote, catuca Compradão na onda, fica de lado Vai novinha, joga o popô Hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado Perdi meu trampo na puta Vai novinha, joga o popô Hoje eu como uma louca Azar é verão Pegue seu kit e dale Apoio G3 mal intencionado do Mutine Ford cargo do Sabãozinho Bloque, camuflada Compradão de onda, fica de lado Vai novinha, joga o popô Hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado Perdi meu trampo na puta Vai novinha, joga o popô Hoje eu como uma louca Porque eu já tô lascado Perdi meu trampo na puta Pesante Sucesso 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 Ô, nós pode ir sem sentimento E a vida continua Essa mina soltará Ela quer poder na rua Elas perde, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra Elas perde, machuca, machuca E nós empurra na filha Elas perde, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra Elas perde, machuca, machuca E nós empurra, empurra, empurra O mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha amante A minha filha e a minha escala O mais um é dois Dois mais um é três Tô comendo a minha mancha, minha filha e minha escala Um mais um é dois, dois mais um é três Tô comendo a minha mancha, minha filha e minha escala As amigas a juntar, pra querer me provocar O Tzinho tá tocando e lançamento eu vou mandar Os CW mandando pra tu, pra na via que cara se entrega Desce, desce de perna aberta, te montar na tua colega Vai, desce de perna aberta, te montar na tua colega Desce, desce de perna aberta, te montar na tua colega Vai, desce de perna aberta, te montar na tua colega A querida empina a poupa que eu sei que a moda pega Apatite agora começou, esfrega, esfrega Esfrega, 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 esfrega Desce de perna, aperta, te montar na tua colheira Desce de perna, aperta, te montar na tua colheira Desce de perna, aperta, te montar na tua colheira Esse é o DJ Roca, de Osasco comigo Oh DJ Roca, que profissão foda Oh DJ Roca, que profissão foda Bebe o whisky, com o Miscar, que come mulher toda hora Bebe o whisky, com o Miscar, que come mulher toda hora Bebe o whisky, com o Miscar, que come mulher toda hora DJ Roca, que cai o beat, que vai te passar visão DJ Roca, que cai o beat, que vai te passar visão Joga xerécona pro DJ que é capetão Joga xerécona pro DJ que é capetão DJ Roca, que cai o beat, que vai te passar visão Joga xerécona pro DJ que é capetão Joga xerécona pro DJ que é capetão Fica de lado, toma, fica de lado, toma, pachi, pachi catupá Com o dói toma a onda, fica de lado Toma, toma, toma Para de bacana, toma O dói toma, toma Fica de lado, toma Fica de lado, toma Toma, toma Vejo jovem pra bora Dói toma Ólio E as amigas me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriquete Mais profissionais, na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de lado, toma Bote, bote, catuca Lombra, down na onda Fica de lado, toma 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 bergay, Orlandi S.C. Música 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 Música